ó negão tem uma outra pergunta aqui que quem mandou para fazer para você na verdade é o seguinte a mulher se chama Nádia Marques mas é o marido dela que mandou perguntar ela mandou a pergunta que o marido dela que mandou fazer para você ele mandou falar que nos vídeos todos os vídeos tem uma camisa rasgada e quando você for jogar fora se você dá o botão para ele diga a ele que quem vai dar o botão para ele é a queiga da mulher dele viu é quem vai dar quem vai dar o botão a outraq eu tô uma lua chegou nós pegamos aí o pai agora vamos lá vai embora aí pega rapaz boa demais o